Oi pessoal, vocês já ouviram falar em circuitos regenerativos? Pois bem, isso pode ser uma boa opção, uma alternativa bem interessante para os seus projetos. Veja aqui num circuito convencional como é o comportamento do nosso atuador, do nosso cilindro hidráulico de haste simples. Repare que toda vez que você pressuriza uma das câmaras, a câmara oposta sempre é, mediante a nossa válvula direcional, direcionada ao reservatório, para que esse óleo possa ser drenado e você tenha todo o aproveitamento da pressão para fazer um movimento de força, tanto de avanço quanto de retorno desse cilindro. Pois bem, agora vamos imaginar uma situação um pouco diferente. Vamos imaginar essa situação que eu estou propondo aqui, em que as duas conexões do seu cilindro, tanto a conexão do lado do êmbolo quanto da haste, elas estão recebendo pressão ao mesmo tempo. Qual será o comportamento do seu cilindro? Alguém poderia dizer, ah, ele vai ficar parado, ele vai ficar travado porque há pressão nas duas câmaras. Mas veja que no cilindro você tem uma diferença de áreas de atuação. Portanto, as forças que atuam internamente nesse cilindro, elas não são iguais. Você vai ter uma força resultante, repare, uma força resultante no sentido de avanço, que vai vencer a força contrária, essa força que está tentando segurar o movimento do seu cilindro. Bom, você tem o movimento de avanço do segundo garantido. Está provado aqui pela relação das forças que ele irá avançar. Mas o que acontece com o óleo do lado da haste? O que acontece com o volume de óleo que está nessa câmara? Veja que ele é direcionado novamente para a linha de avanço. Você vai ter uma vazão, uma vazão que é induzida no avanço desse atuador, que se soma com a vazão da minha bomba. Resultado, eu tenho um incremento de velocidade. Eu tenho um ganho de velocidade do meu cilindro. Enquanto a partir da perda da força, a força útil que eu vou gerar no meu atuador, eu tenho esse ganho, então, de velocidade de avanço. Em muitos processos, você precisa fazer o seu atuador trabalhar no retorno. De repente, lá na máquina, o movimento principal da ferramenta é feito na tração. E na hora que você vai fazer o posicionamento novamente do cilindro, que você vai fazer o movimento de avanço dele para um novo ciclo, você quer, de repente, usar a própria vazão do cilindro para ter esse ganho de velocidade. Então, você não precisa colocar uma bomba, por exemplo, de uma alta capacidade de vazão. Ela pode ser menor, sendo que o restante do volume de fluido é suprido pelo próprio atuador. E uma outra aplicação também bem interessante, que você vê aqui agora nesse esquema, é quando, em máquinas operatrizes, você tem que fazer, inicialmente, um avanço rápido da sua ferramenta até um determinado ponto. E aí, daí para frente, na execução de trabalho do processo, é seu desejo ter uma velocidade lenta e controlada. Pois bem, durante a fase de aproximação, você não necessita de muita força, porque, basicamente, vem sendo os atritos mecânicos do sistema. Então, você pode usar um regenerativo até essa etapa inicial, onde, desse ponto em diante, mediante um sensor, por exemplo, de posição, você muda do circuito regenerativo para o circuito convencional. Não somente diminuindo a velocidade, mas garantindo também a capacidade total da sua máquina para executar o trabalho. Então, o regenerativo pode ser uma boa opção nos seus projetos daqui para frente. Avalie com cuidado e com carinho essa alternativa. E aí Legenda Adriana Zanotto